A oração do salmista, nossa prece pessoal, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Celebremos com fé e esperança. Pegue as duas mãos aí e fala, vem Espírito Santo, vem no meio de nós. É isso que nós vamos sentar. A oração do salmista, nossa prece pessoal, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. É isso que nós vamos sentar. É isso que nós vamos sentar. A oração do salmista, nossa prece pessoal, ensinai-me a viver vossos preceitos. É isso que nós vamos sentar. É isso que nós vamos sentar. Nós vamos sentar. Vem! 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 Vestido, Senhor Vestido, vai Vestido, vai A paz e a serra Lembra de você, só você, IPA e você Vestido, vai Onde está? Vestido, vai Vestido, vai Vestido, vai A paz e a serra Juntos, vamos lá Vestido, vai Vestido, vai Vestido, vai Vestido, vai A paz e a serra Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vestido, vai Vestido, vai Vestido, vai Vestido, vai Obrigado.